Boa tarde, bem-vindos a mais uma palestra do PPGLA Online. O meu nome é Leilani Regina, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Letras e Artes da UEA e hoje eu tenho o privilégio de mediar a palestra do professor Carlos Renato, que é o meu orientador. O professor Carlos Renato é graduado em Letras pela UFAM, mestre doutor em línguas e estudos clássicos pela Unicamp e pós-doutor em Letras pela UP Mackenzie. Ele é professor efetivo de latim na UEA desde 2008. Atualmente ele está desenvolvendo pesquisas com tema voltado para gramática, sua história, formulação e uso no contexto da antiguidade grego-romana e nos dias de hoje. O título da palestra é Gramática, de onde vem, o que é, para que serve. Essa palestra vai apresentar de modo panorâmico sobre a formação e o desenvolvimento da gramática, desde as suas primeiras manifestações até atualmente, enfatizando aspectos como os aspectos históricos e conceituais. E também vai sistematizar as condições de criação, função e aplicação da gramática enquanto disciplina. Então, a palestra vai ter uma duração de mais ou menos 50 minutos e após ela a gente vai abrir para comentários e perguntas. Então, qualquer coisa vocês, qualquer problema, avisem no chat que eu vou estar acompanhando. E eu passo a palavra para o professor Renato. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui para os alunos do curso de mestrado em Letras e Arte e também alunos da graduação em Letras, que eventualmente estejam assistindo. Eu espero que esse tema, esse debate, seja interessante para todos e que todos possam... que todos possam aprender e tirar proveito dessa fala. Bom, então vamos começar falando um pouco sobre gramática. Espero não me perder no tempo, vou tentar ser o mais divertido possível. Porque falar de gramática é sempre, além de polêmica, além de controvérsia, tem sempre muita coisa a ser dita, tem sempre muita coisa a ser debatida, questionada. Não é um tema fácil de se esgotar em 50 minutos, né? E sempre quando se fala em gramática, se fala de situação do ensino, da língua portuguesa. Mas não é essa a minha abordagem, eu não vou falar sobre a situação do ensino da língua portuguesa. Vou falar só sobre, pontualmente, aquilo que se propõe no título, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora os slides, para a gente acompanhar. Pronto. Então, esse é o tema da fala gramática, o que é, de onde vem, o que é, para que serve. Então, eu vou procurar seguir essa mesma linha que está aparecendo aí, essa mesma linha do que a gente propõe para essa palestra. Vou começar com uma citação do John Lyons, que é um dos grandes linguistas americanos, que falou uma coisa interessante. Se bem explicitada e precisamente formulada, a abordagem tradicional é pelo menos tão boa quanto qualquer outra alternativa que tenha sido até agora apresentada. Ou seja, a gramática, ela não está abaixo, não está à margem das pesquisas, na teoria sobre linguagem, ela também está presente. Ela não precisa só ser bem explicitada e, como diz o inglês, está bem formulada. Bom, a gente vai, então, apresentar essa palestra de modo panorâmico a questões relacionadas à gramática, né? Sempre de modo panorâmico, mais como provocação, mais como... Como pontos de discussão do que como realmente algo que se esgote em uma fala, né? Eu vou dividir em três partes dessa fala que seguem o título da palestra, ou seja, de onde vem a gramática, o que é e para que serve. Meus pontos teóricos são vários. A bibliografia sobre gramática, a teoria gramaticária, ela vem alcançando e vem chegando a um ponto de grande repercussão, de grande polêmica, de grande efervescência acadêmica, de pesquisa no Brasil. Você tem uma literatura hoje vasta sobre gramática, né? Tanto de linguistas quanto dos próprios gramáticos, né? Eu cito aqui, por exemplo, o próprio Evandido Bechara, né? Que hoje, sem dúvida, é o maior gramático vivo da língua portuguesa, respeitadíssimo no mundo inteiro. Então, é uma obra, essa obra dele, a Moderna Gramática Portuguesa, que tem, acho que está na sua 39ª edição, mas que, na 37ª para cá, isso em 1999, mais ou menos, ela deu uma reformulada e apresenta uma proposta bem diferente daquilo que geralmente se tem de ideia quando se fala de gramática tradicional, de gramática normativa. Eu sempre digo que é preciso ver o que os gramáticos dizem também antes de falar de gramática, né? E esse material aqui, nem sempre eu cito exatamente a fonte do que eu falo, mas ela está na referência no final, e esse material que você vê aqui na tela é o principal material que eu estou usando atualmente. Para essa fala. Então, começando de onde vem. A gramática, ela já tem um histórico de mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. Os hindus já falavam, os babilônios já falavam sobre gramática, ou de linguagem, digamos assim, melhor dizendo, há cerca de 2 mil anos antes de Cristo. E, no século V a.C., a primeira gramática que inspirou as gramáticas tradicionais ocidentais já surgiu na Índia com Panini, e é muito importante para a compreensão dos aspectos sonoros da língua do hindu, e também inspirou ao estudo da fonética e fonologia posteriores. O exame da gramática ocidental, tradicional, estamos falando disso, né, necessariamente remonta à gramática grega, ou seja, a gramática, como entendemos hoje, ela é uma invenção grega. E houve uma situação histórica e cultural que condicionou o surgimento da atividade gramatical entre os gregos. Os gregos tinham uma figura do gramaticós, gramático. Ele funcionava como um criticós, ou seja, um juiz, que julgava as obras do passado, procurando suas virtudes e seus possíveis vícios, e os apontava aos usuários com a finalidade maior de expor e oferecer modelos. Ou seja, os intelectuais, especialmente de Alexandria, a cidade do Egito, fundada por Alexandre o Grande, no início do século IV a.C., tinha a maior biblioteca do mundo ocidental antigo e reunia um grande número de estudiosos que ali catalogavam, sistematizavam aquelas obras. Mas bem, esses sábios alexandrinos, eles tinham uma técnica que até hoje, né, ainda tem validade para catalogar, editar, assentar, estabelecer textos clássicos, textos literários. Então, essa necessidade de estabelecer os textos literários, veja, estamos no século, mais ou menos no início do século III, não no século III a.C. Então, as obras da literatura grega, por exemplo, as obras de Romero, foram escritas no século VIII a.C., estavam bem distanciadas no tempo. Então, é necessário que havia muitas cópias, corruptelas, lacunas, rascunos, e esses sábios alexandrinos, eles catalogavam, eles organizavam esses textos. E essa necessidade de organizar esses textos literários antigos, gregos, sempre gregos, surgiu e fez com que eles desenvolvessem uma técnica muito interessante, muito organizada e pontual para decifrar, catalogar, estabelecer esses textos. E essa técnica, que mais tarde era chamada de filologia, ou 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 ela precisava de outras metodologias, de outras categorizações. Foi quando surgiu o dramático, aquele que organiza a língua em si, o texto em si, categorizando as palavras, a sintaxe, a métrica, a ortografia. então assim surge o gramaticóis no mundo, na Alexandria, na biblioteca de Alexandria, no século III a.C. E aí surgiram as primeiras tecne, ou tecnai, ou seja, as artes gramaticais, ou seja, uma técnica introdutória que procurava regular metalinguisticamente a língua grega, ou seja, uma preocupação metalinguística. Então o gramaticóis, o gramaticós era responsável por organizar essas tecnai, essas artes gramaticais, com a finalidade de sistematizar a língua grega para a compreensão dos textos clássicos literários do grego também. A primeira tecne escrita no mundo ocidental data do século II a.C., escrita por um sábio alexandrino chamado Dionísio o Trácio. Ele escreveu a primeira gramática conhecida no mundo ocidental. Ele definia a sua tecne como o conhecimento empírico do comumente dito nas obras, desculpa, nas obras, nas obras dos poetas e prosadores. Ou seja, a gramática quando surgiu entre os alexandrins, a primeira gramática, ela surgiu com a intenção de organizar, de entender a linguagem dos poetas improvisadores, portanto, o texto escrito. Eles eram filólogos, digamos assim. Então, eles tinham a intenção, eles tinham como objetivo estabelecer os textos clássicos, os textos literários. Então, era natural que fosse assim. Essa gramática do Dionísio o Trácio, ela é a base e até hoje é a base de toda a gramática ocidental até os dias de hoje. Então, é um trabalho importantíssimo. As gramáticas gregas que vieram depois fornecem insumo àquilo que os romanos, a partir do século I d.C., que adotaram a cultura, a literatura grega, sintetizarão como Arecte Locuendis Quentiam et Poetarum en Rationem. Ou seja, para os romanos, a gramática será a arte de falar corretamente e de interpretar os poetas conforme as palavras de quintiliano. Ou seja, quando a gramática chegou no mundo romano, quando os romanos dominaram todas as colônias gregas, quando dominaram as cidades de estado gregas, eles absorveram esse conhecimento cultural grego, inclusive o conhecimento gramatical. E, para eles, ele mantém, mais ou menos, a intenção inicial da gramática, que é compreender os poetas. Mesmo assim, segundo quintiliano, a arte gramática incitaria a formação de um juízo crítico dos textos, a partir dos fundamentos da língua bem falada e de uma leitura bem feita. Ou seja, não era apenas organizar o texto, mas era também interpretar e sedimentar os fundamentos da língua bem falada e da leitura bem feita desses poetas antigos. Entretanto, isso não quer dizer que a gramática estivesse de tal modo submetida à forma cristalizada dos textos dos poetas clássicos que, por conseguir, estivesse necessariamente a função de legislar de um modo restrito determinado estrato linguístico, erudito, em detrimento da língua como entidade viva e funcional. Ou seja, mesmo assim, a gramática naquele período não tinha a intenção de determinar como deveria ser a língua. Não. O próprio cotidiano fala, uma frase clássica do cotidiano, quando ele critica aqueles que usam a tecnei gramatique para determinar como é que deve ser a escrita fala dos romanos e dos gregos também. Ele diz, uma coisa é falar latim, outra é gramatique, gramatiques. aliude es latine, aliude gramatique, noque. Ou seja, gramática é traduzida aqui como gramatique, ou seja, falar é somente regras esvaziadas de conteúdo. Então, o próprio cotidiano, esse grande gramático, professor de retórica romano, tinha essa noção de que gramática não é algo a ser usado de modo categórico, impositivo, prescritivo. Tinha esse papel de interpretar os textos clássicos, mas não era uma forma, não era um arreio que se prendesse a linguagem. O gramático latino tinha uma visão efetivamente funcional e pragmática da língua, e dentro dos princípios organizativos das gramáticas por ele escritas, os critérios que as norteavam eram muito claros, já que motivados por circunstâncias específicas, como, por exemplo, além daquilo de conhecer os poetas, o domínio do bem dizer como requisito de clareza e elegância, sempre vista, como é de se esperar, da persuasão. Ou seja, entre os romanos, muitas gramáticas que surgiram naquele período, elas tinham essa intenção de não somente organizar o funcionamento da língua, mas também da maneira de como utilizar essa língua, especificamente para a prática oratória, para a vida pública, a vida política dos romanos. É verdade que a educação romana era bem elitista, era voltada para os homens, as mulheres não tinham direito à educação superior e nem a participar da vida política romana. Isso é, nesse sentido, e era somente uma classe elitista, masculina e rica. Então, a gramática era ensinada para essas pessoas mais ricas, esses homens ricos, com a finalidade de a pessoa se expressar bem, falar bem, para poder se pronunciar em público e seguir adiante na carreira política romana. E, nesse sentido, a gramática era uma espécie de instrumento da retórica. Ela era um requisito para a formação do orador na sua vida política, na sua formação retórica. Em síntese, a gramática, para os antigos, é uma disciplina que, pelas próprias condições em que surgiu, aparece com finalidades práticas. Para os gregos, a finalidade era compreender, sistematizar, estabelecer os textos antigos, dos gregos antigos. E, para os romanos, ela é uma finalidade prática porque ela visa o bem falar, o bem dizer, para que o cidadão romano pudesse se expressar adequadamente em público, na vida pública, seguindo, portanto, a política romana. Mas é interessante observar também que essa gramática antiga, ela representa um edifício somente possível sobre a base de uma disciplinação teórica do pensamento sobre a linguagem. ou seja, não se trata apenas de uma gramática que surgiu do nada. Toda a história da gramática, entre os gregos principalmente, ela é resultado de uma longa reflexão sobre a linguagem. A gente tinha começado bem antes, lá no século V a.C., com Platão, com Aristóteles, e toda a discussão dos antigos sobre o que é linguagem. Então, a gramática surgia não apenas com esse objetivo imediato, de entender os poetas e se expressar bem em público, mas ela é resultado de uma teorização sobre a linguagem muito grande, muito profunda lá entre os gregos. Na Antiguidade Tardia, ou seja, a partir do século V, VI d.C., o principal gramático romano, prissiano, que foi o último grande gramático do mundo romano, latim quanto língua viva, oferece uma descrição gramatical que se fundamentava sobre os princípios que definiam o sistema linguístico latino, ou seja, princípios que o gramático chama de ratio, e não negligenciava o uso da língua, mesmo aquele que fugisse desse sistema, mas que uma forte base empírica atestasse. Ou seja, passa por todos os gramáticos essa noção do uso da língua, mas fica muito claro em trissiano e também Donato, também em Varrão e também em Petiliano, outros gramáticos antigos, a noção de que existe o usos e o variatio, ou seja, uso e variação que devem ser levadas em conta quando se procura estabelecer o sistema ou se procura estabelecer os limites da metalinguagem diante de uma língua, no caso, o latim, certo? Então, sempre está, é importante falar isso porque a gente imagina que a gramática antiga, a gramática grega, romana, surgiu pronto e acabado e visava uma determinada tipo de fala, de escrita, um determinado tipo de regra ou conjunto de regras que eram imutáveis, que eram categóricos e que não poderiam ser alterados, não levavam em conta a fala, mas sim, se levavam em conta, é importante mencionar isso, não adianta culpar a gramática latina, a gramática romana, a gramática grega de prescritiva ou de autoritária porque ela nasceu sob esse determinado contexto e nunca deixou de levar em conta o uso efetivo da língua e a finalidade a qual ela se propune. Então, a gramática tinha duas faces, uma que realmente oferecia modelos para pautar determinado comportamento linguístico sob o vértice de uma literatura dita completa e perfeita, ou seja, literatura clássica e outra que leva em conta o uso, ou seja, a dinâmica inerente à comunicação como fator imprecedível ao conhecimento da língua. Então, de um lado está o conhecimento da escrita, ou seja, dos textos literários e outro, o uso que se vai fazer dessa sistematização da língua. Agora, o problema, o problema é que apenas o primeiro pilar, ou seja, aquela normatização do texto escrito, a sistematização do texto, a compreensão da sistematização do texto escrito é que foi adotada em larga escala e que chegou aos nossos dias. ou seja, é esse modelo infelizmente que pauta alguns professores de achar que entender, levam professores a entender e acreditar que a leitura ou o estudo dos manuais de gramática que simplesmente relacionam, definem e exemplificam os elementos e os processos da língua é porta e chave para um bom desempenho linguístico, ou que se supõe esse lado de interpretação do sistema linguístico de uma língua é que é suficiente para entender e para desempenhar adequadamente a própria língua. Esse é um grande problema. Mas se esquece que havia duas finalidades na gramática na antiguidade. O que acontece é que em algum momento a gramática concebida pelo paradigma tradicional foi subvertida pelas concepções pedagógicas modernas de língua. E o conceito de gramática decalcado dos seus postulados iniciais esvaiu-se em discurso vazio e inerte. Ou seja, houve uma ruptura com aquele modelo tradicional, a proposta completa do modelo tradicional antigo e reduziu-se a gramática a esse discurso vazio e inerte. Como diz Farako, transferiu-se para o ensino de língua materna uma metodologia que serve para servir para o ensino de uma língua artificial, ou seja, no antigo. Aqui Farako fala da Idade Média. Quando, na Idade Média, surgiram as primeiras gramáticas, isso aconteceu no momento em que as línguas vernáculas, as línguas vulgares faladas na Europa estavam em formação, não tinham uma literatura tradicional, uma literatura de peso ainda. e uma certa elite erudita ainda falava latim, ainda escrevia em latim. Então, o cidadão que entrava na escola no mundo erudito, acadêmico da época e queria escrever em uma língua franca, em uma língua de erudição, tinha que ser em latim. Mas latim, na Idade Média, já não era a primeira língua, já não era a primeira língua dos falantes daquela região da Europa. então a pessoa era meio que alfabetizada no latim e para isso usava as gramáticas do latim. Ou seja, primeiro aprendia a gramática do latim, o sistema do latim para então se expressar literalmente e escrever em latim. Era como se fosse uma língua estrangeira, entende? É como qualquer língua, você primeiro aprende a língua e depois aprende a expressar na língua, escrever na língua, produzir na língua, interagir na língua. Então, esse modelo de aprendizado de gramática na Idade Média infelizmente foi herdado quando se começou a produzir as gramáticas vernáculas, por exemplo, as gramáticas do português, né? São de Oliveira, as gramáticas espanholas, as gramáticas francesas, quando surgiram o modelo de organização dessas gramáticas e de ensino dessas línguas, português, francesa e espanhol, muitas vezes acabava reproduzindo o ensino daquele modelo anterior, do latim, que era uma espécie de língua estrangeira para eles, né? Então, houve um grande equívoco aí na definição, na interpretação do modelo gramatical antigo. Vamos passar para a segunda fase. Gramática, o que é? Já vimos que ela vem do grego, do mundo romano, né? Mas o que é, afinal, gramática? É uma arte, é uma técnica, é ciência, é funcionamento ou descrição, conhecimento ou explicitação. Todos os que falam do uso livístico andam se surpreendendo fazendo esse funcionamento, afinal de contas, o que é gramática? Muito bem, a gramática é uma codificação aparentemente simples, né? Porque ela não varia muito, né? Tem aspecto sonoro, aspecto morfológico, aspecto sintático, aspecto estilístico, muitas vezes. Porém, se esquece que essa codificação simples, aparecimento simples, representa, na verdade, um processo complexo de organização, que levou muitos séculos para ser, para ser sistematizada. Existem vários tipos de gramática, vários tipos de gramática. A gente vai falar, eu vou falar aqui só de dois tipos, não é que a gramática é descritiva, que reúne vários tipos, a descritiva e a normativa. Então, o que seria a gramática descritiva? A gramática descritiva é uma disciplina científica que registra e descreve, daí ser descritiva, por isso não lhe cabe definir, ela descreve, um sistema linguístico em todos os aspectos, conédico-analógico, esmalco-sentático e sobre o léxico. Cabe, tão somente, a gramática descritiva registrar como se diz em uma língua funcional. Ela registra. e não está preocupada em estabelecer o que é certo ou errado no nível locutivo, do saber idiomático, do saber expressivo, ela não está preocupada com isso, ela descreve. A gramática descritiva também, ela serve de várias formas, segundo o que examina mediante uma metodologia empregada. Formas que não cabem aqui explicitar, mas a gente pode enumerar. Então, a gramática descritiva, ela varia, ela tem uma nomenclatura diferenciada a depender da metodologia utilizada para interpretar os fenômenos do léxico. Você pode ter uma gramática estrutural, gramática funcional, gramática estrutural e funcional, gramática constrativa, distribucional, gerativa, transformacional, estratificacional, de dependência, de valência, de uso, vários tipos de gramáticas que se classificam nesse guarda-chuva que é a gramática descritiva. Já a gramática normativa, cabe a ela, que não é uma disciplina com finalidade científica e sim pedagógica, ela encara os fatos recomendados como modelares da exemplaridade idiomática para ser utilizado em circunstâncias especiais de convívio social. A gramática normativa, ela recomenda, como se deve falar, escrever segundo o uso da autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e dos funcionaristas esclarecidos. Aqui, faz questão de citar Bechara, a gente precisa ouvir o que que os gramáticos têm a dizer. Veja, o Bechara, já falei, é incontestavelmente o maior gramático vivo hoje no Brasil atuando. Ele diz claramente que a gramática normativa, ela é utilizada em circunstâncias especiais de convívio social. Ele não diz que a gramática normativa deve ser usada sempre, que é melhor que as outras, que deve suprimir as outras. Não, ele apenas recomenda, como deve falar, em circunstâncias especiais. Então, veja, a gramática normativa, ela não se opõe à descritiva, ela apenas é um outro ramo. Ele vai falar algo assim logo depois. Por exemplo, para Frank, a gramática é um conjunto de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base no uso consagrado pelos bons escritores. Ainda, segundo Frank, significaria dizer que quando alguém diz que sabe gramática, significaria dizer que domina o conceito e a aplicação dessas normas. Esse conceito de gramática é um conceito que é muito categórico. É um conceito do que se diz de gramática, geralmente, Frank é linguista, o que os linguistas dizem sobre gramática. Veja, obviamente, o que deve se levar em conta é que esse conjunto de normas são recomendadas para serem usadas. Recomendadas dentro de um certo contexto social de convívio e não necessariamente para ser o único modelo a ser ensinado a ser aplicado em sala de aula ou na vida, por exemplo. Claro que não. Tanto que era só. Veja o que diz o próprio Ivanido Bechara no seu prefácio da sua moderna gramática portuguesa. Veja, o próprio gramático, o próprio Ivanido Bechara, ele não nega, ele não nega que o arcabouço teórico da sua gramática se orienta pelos modelos válidos, ou seja, dos nossos melhores linguistas. Então, a orientação que ele adota resulta nessa confitição que a gramática é uma proposta, ela pode oferecer elementos para uma proposta de reformulação da teoria gramática entre nós. Ou seja, ele quer que a teoria gramática seja sempre reformulada, e ele não quer que ela seja como se fosse um ranço, uma marra, um arreio da linguagem. Ele diz claramente aqui, a gramática é libertada do ranço do antigo magisterdixit, ou seja, da autoridade, simplesmente assim. e ele pede que não se embaralhe as duas disciplinas. Uma coisa é linguística, outra coisa é a gramática, uma coisa é a gramática descritiva, outra coisa é a gramática normativa. Ainda Bechara, Ainda Bechara, fala o seguinte, que na sua gramática, os professores, eles vão encontrar uma proposta de melhoria da vigente nomenclatura gramatical em nossos compêndios escolares, ou seja, ele propõe que a sua gramática seja uma melhoria da nomenclatura, e ele faz uma leve crítica aos compêndios escolares, que muitas vezes não entendem a proposta da gramática, especialmente as gramáticas modernas, aqueles que, por exemplo, e acabam criando essa falsa ideia de que a gramática é uma marra. Ela é uma 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 espécie de determinadora incontestável, superior do bem dizer e do bem falar, e o próprio Evangelo Bechara nega essa abordagem. A gramática tradicional constitui uma exposição de fatos que tem sido examinada sempre como obra acabada. Esse é um grande problema. Sem consideração para o que tenha representado o desforço do pensamento. Citá-la apenas como dogmática, normativa, especulativa, não científica, porém, significa não compreender o processo de instituição. Ela não nasceu do nada, ela nasceu de um longo trabalho, entre os gringos, de um longo trabalho de estabelecimento, de compreensão, de organização dos textos antigos, e também serviu para organizar o pensamento para a melhor expressividade. Isso aconteceu em períodos de séculos, só para a fala da antiguidade. E os problemas, os momentos que aconteceram durante a Idade Média, geraram problemas que até hoje, infelizmente, enfrentamos na sala de aula. Mas não se pode dizer que ele é apenas isso, isso é reduzir demais todo o seu papel. Então, por exemplo, como o próprio Lyons, o livro que eu falei agora há pouco, diz, né? Ele fala, por exemplo, o seguinte, as partes do discurso, substantivo, adjetivo, verbo, refletem em muitos detalhes isso que está na gramática, as definições que as acompanham, traços específicos da estrutura gramatical grego-latina, a qual está longe de ser universal. E as próprias definições são deficientes, ou seja, se a gramática normativa hoje, ela apresenta definições, as partes do discurso que estavam na gramática antiga, é preciso ter muito cuidado com isso, porque mesmo na gramática antiga não era universal, tinha um propósito específico. E você tomar um sistema que tinha um propósito específico para tornar universal, claro que vai ter problema. Até entre os antigos tinha problema. Sempre foi lacunar. A gramática não é perfeita, nunca foi no passado, não é no presente e não sei se será o dia. Então, não adianta você querer rotular de uma maneira, esperando cobrar uma proposta da gramática que ela nunca teve, que ela nunca propôs. Como a maioria das definições da gramática é tradicional, ela depende necessariamente do bom senso, da tolerância dos que as aplicam e interpretam. Ou seja, as definições dessas partes do discurso, elas dependem do bom senso, da tolerância. É claro que sempre vai ter falha. Então, por exemplo, você pega a definição da adjetiva. O adjetivo é com modifico o substantivo. É claro que essa definição ela tem um problema. É óbvio que tem problema. ela está curta demais, ela está redutora demais. Ainda assim, a maioria dos linguistas ainda opera em termos das categorias da gramática tradicional. Ainda se fala na linguística de substantiva, adjetivo, verbo, etc. e todos têm razão. Ou seja, tanto linguistas quanto gramáticos. Nenhum tratamento dado à teoria gramatical deveria, falta uma vírgula aí, deveria deixar de afirmar que, apesar dos grandes progressos atingidos recentemente, estamos muito longe de dispor de uma teoria gramatical satisfatória sobre a estrutura gramatical. ou seja, ainda que se tente definir ou melhorar a definição, ainda não temos uma teoria geral satisfatória, não temos um arcabouço teórico ainda suficiente para os sistemas, para as partes do discurso da língua. Um comentário rapidamente sobre tradição gramatical e gramática e tradução escolar. O que nós enfrentamos? O que nós temos de problema hoje em relação à gramática na escola? Em primeiro lugar, a dificuldade de passar de uma dinâmica linguística para uma descrição gramatical. A distorção da noção de gramática na consciência dos indivíduos e a rejeição maciça à área de investigação gramatical na escola. A gramática ainda é vista com muito cuidado, com uma certa aversão, e isso acaba atrapalhando a compreensão da teoria gramatical, da descrição gramatical, da investigação gramatical dentro da escola. Essa aversão à gramática acaba prejudicando mais do que ajudando. qual são as consequências disso? O que se aprende? Quais são as consequências que a gente acaba sofrendo com isso? A gente acaba achando que para falar bem é necessário estudar regras automaticamente. outra consequência. Podemos ficar achando que a chave mágica é aprender repetidamente o nome de função de palavra na oração. E muitas vezes o foco dessas lições de gramática na escola é a simples classificação. As estruturas têm interesse em si independentemente da instância do funcionamento real. Ou seja, estuda-se gramática pela gramática, sem interesse no funcionamento real desse sistema na língua. Esse é o grande problema dessa visão distorcida de gramática. Como o próprio Bechara nos fala, comenta, tem uma questão que é a seguinte. Se ouve frequentemente que isso não é português, isso não seria assim português, o que demonstra que os aspectos de juízo de valor devem merecer especial atenção do planta nativo, bem como do linguista e do gramático normativo. Ou seja, juízo de valor em relação à língua. Infelizmente, o assunto tem sido mal posto na discussão e por isso mal resolvido. De modo que as incoerências e os desencontros são responsáveis pela ideia muito difundida, mas errada, de que o tema não é científico e fica sujeito ao capricho das pessoas despreparadas e intransigentes. Aqui Bechara está fazendo uma crítica àquilo que Marcos Banner chama de paragramatiqueiros. Ou seja, devido a uma certa contradição, uma má interpretação da gramática dentro da idade média que chegou até os nossos dias, cujo problema se tematiza assim. A gramática acaba tendo como objeto os textos dos autores antigos, os chamados melhores escritores da língua, Machado de Assis, Alencar, tudo mais. Mas quando esses mesmos escritores clássicos cometem, entre aspas, deslizes e vão contra a regra que a gramática propõe, os próprios gramáticos muitas vezes dizem que os escritores erraram, cometeram deslize. Ou seja, por um lado, o ensino da gramática, ele postula um modelo que é um modelo clássico antigo de escritores consagrados, que nem sempre segue as próprias regras da gramática, e por outro lado, desconsidera as outras variedades linguísticas dos falantes que estão ali. Então, se nem a língua padrão usada no dia a dia por pessoas cultas, por exemplo, é levada em conta da gramática, o ensino da gramática, e nem os textos antigos clássicos tomados como referenciais também são perfeitos para as regras da gramática, o que sobra? Quem que vai dizer o que é, entre aspas, certo e errado? Quem que vai dizer como é que deve ser, como se deve resolver tal questão de língua? Infelizmente, aí é a crítica do Bechara, essa questão fica ao sujeito de pessoas caprichosas, despreparadas, inteligentes, intransigentes, que dizem como deve ser, ou seja, tentam legislar sobre a língua, ou seja, legislar sobre como deve o falante do português se expressar de modo autoritário e intransigente. Essa é a crítica que o próprio Bechara faz. Veja, você tem uma ideia, é o próprio Bechara que faz essa crítica, um gramático, né? Então, como fazer, como considerar a gramática como uma ciência? Como conferir a gramática a um caráter científico? Ela não poderia simplesmente deixar os fatos falarem? Ela está livre de uma teoria? Não, não pode. Para você teorizar sobre gramática, você precisa de ter uma corrente teórica por trás, porque os fatos são construídos pelas teorias. Você organiza os fatos pela teoria. Não pode haver algo como uma descrição da gramática livre da teoria. Quanto mais dados existem, a partir dos quais se construam os fatos, melhor com certeza. Então, é preciso que haja uma teoria que organize os fatos da língua para poder categorizá-los e interpretá-los melhor. Então, mais uma palavrinha sobre essa questão da linguística e gramática. Um pouco mais sobre isso. A boa orientação linguística assinala essa dupla finalidade das disciplinas, sem sobre elas emitir juízo de valor, mas recomendando que não se misturem suas tarefas da linguística e da gramática, sob pena de perturbar a validade e as análises de tão importantes atividades nos seus âmbitos de reação. Será que essa gramática deve ser abandonada, está repetida aqui, como sustenta alguns linguistas, especialmente norte-americanos? A resposta que parece certa é que há em tal atitude uma confusão entre duas disciplinas correladas mais independentes. Gramática e descritiva, tal como a vimos, faz parte da linguística pura. Ora, como toda a ciência é pura e desinteressada, a linguística tem a seu lado uma disciplina normativa e faz parte do que podemos chamar de linguística aplicada a um fim de comportamento social. Então, o Bechara está dizendo aqui que linguística e gramática são pares, são irmãs, são correlatos, mais independentes. Mas, a linguística tem uma contraparte com aspas, normativa, a fim de orientar um certo comportamento social. Aí, Bechara faz uma comparação muito interessante entre a linguística e a gramática e, por exemplo, que equivaleria a uma comparação entre sociologia e direito ou biologia e higiene. Entende? Então, por exemplo, a sociologia seria a linguística e o direito seria a gramática. Então, a sociologia ela estuda os fenômenos sociais e o direito prescreve as regras de conduto social nas relações entre o número da sociedade. Entende? Então, a linguística seria esse fator que estuda, que analisa, que descreve. E a gramática seria aquilo que postula determinadas condutas, determinados esteios de orientação para o uso da linguagem. Então, essa é a relação que ele faz. E ele deixa claro que a gramática ela depende disso. Não se pode fazer gramática sem linguística. Não se pode oferecer uma teoria. Não se pode organizar fatos da língua numa gramática sem considerar uma teoria por trás. Gramática e linguística devem, segundo o próprio Bechara, andar juntas. Ou seja, a gramática normativa tem o seu lugar e não se anula diante da gramática descritiva. Mas, é um lugar à parte, ou seja, imposto por injunção de ordem prática dentro da sociedade. A gramática normativa ela tem lugar, ela depende da gramática descritiva, mas ela tem uma função de ordem prática na sociedade. E é um erro profundamente perturbador misturar duas disciplinas. E pior, ainda, fazer linguística sincrônica com preocupações normativas. Claro, você não pode pensar em descrever fatos da língua pensando em estabelecer regras. Não, pelo menos, regras amarradas, regras estanques. Não, é preciso mudar, sempre que a trilha mudar, que os fatos mudarem, também, a interpretação da língua também deve mudar e se ajustar. ainda, Bechara, fala o seguinte, a gramática normativa depende da linguística sincrônica ou gramática descritiva, em suma, para não ser caprichosa e contraproducente. Veja só, o próprio Bechara está dizendo que a gramática depende da linguística. Eu sempre costumo dizer que antes de você sair falando mal da gramática por aí, que se fez muito nos últimos 50 anos, deve-se lembrar que, de ler o capítulo 1 da gramática, o que ela propõe? A gente não pode cobrar que a gramática faça, estabeleça uma coisa que ela não propôs a fazer, estabelecer. Então, veja, olha lá o que diz Bechara sobre isso. Depois, mesmo quando convém a correção de um procedimento linguístico, porque marca desfavoravelmente o dividido que pode ter sua posição social, ou porque prejudica clareza e que sença sua capacidade de comunicação, ou porque cria um sistema perturbador no uso mais geral adotado, é preciso saber a causa profunda desse procedimento para poder combatê-lo na gramática normativa. Ou seja, quando acontece algum desvio daquilo que era esperado em termos normativos, em termos de norma, norma é outra questão, poderíamos falar sobre isso depois, mas vamos usar o termo assim mesmo, norma. Isso pode ser por vários motivos, ele acabou de dizer três motivos, é preciso saber as causas, e essa causa ela é estudada através de procedimentos aprofundados da linguística, e aí então você vai organizar o que ele fala para combater na gramática normativa, mas veja, em primeiro lugar saber a causa, não é tão categórico quanto se pensa. E finalmente, ainda o segundo, deixar a norma não pode ser uniforme e rígida, a norma é elástica e contingente, de acordo com cada situação social específica, o professor não fala em casa como na aula e muito menos em uma conferência, o deputado não fala na rua ao se encontrar com o amigo ou farei em uma sessão da câmara e assim por diante. Ou seja, olha o conselho que o Bechara dá para os professores, o remédio é o professor de língua e os homens em geral aprenderem os princípios gerais da linguística, para isso, a melhor solução parece ser fornecer-lhes uma gramática descritiva desinteressada de preocupações, ou seja, o que o Bechara propõe então para esses problemas de considerar a elasticidade da língua, a flexibilidade da norma, estudar linguística, conhecer linguística. Ele não fala tem que aprender gramática, tem que estudar linguística. Olha o conselho que o gramático dá, estudar linguística. Não se nega absolutamente o valor do norma padrão, é necessidade de sua divulgação, ou seja, sim, a escola tem que estudar norma padrão, isso é um fato. O que ocorre é que é uma proposição de certo e de errado decidida por palavra de autoridade perpetuada por inércia, alijada de uma reflexão que tenha base na própria linguagem. Isso aí não pode ser aceito como determinador de decisões que usa, ou seja, tem que estudar norma padrão? Tem que estudar norma padrão. Isso não pode ser determinante, isso pode tomar como algo autoritário e que se perpetua por inércia, sem discussão, sem reflexão, isso é que não pode. Então, o que que pode? Para que que serve então a gramática? Já me aproximando da última parte da fala. A gramática na escola não é uma disciplina que se deva, que se resolva na proposta de uma simples taxonomia instituída no plano lógico ou no plano estrutural, independentemente do uso. Não. A gramática não é um esquema organizado independente dos atos da interação linguística, das funções que se cumprem no uso da linguagem e dos significados que se obtêm. A gramática não é isso, ela não deve ser estudada simplesmente como classificação de termos. Ela tem que ser contextualizada no uso, assim como os antigos faziam, levando em conta também que a gente perdeu. A gramática serve a quê? A gramática organiza as relações, constrói as significações. A gramática define os efeitos pragmáticos que fazem do texto uma peça em função. Essa é uma proposta funcionalista. É bom lembrar a essa altura que tudo que eu estou falando aqui, gente, é baseado na biografia que eu separei. São ideias que eu reuni e se tematizei. Está certo? Não estou falando da boca para fora. Isso aqui são das gramáticas funcionalistas. No entrecruzamento dos processos ativados e pela gramática organizados, a interação discursiva compõe os textos, ou seja, a interação. Ou como diz Maria Helena de Moro Neves, a gramática é o tálculo da produção dos sentidos. Enfim, falar e escrever melhor, que é o que todos dizem que era atingir, que seja falar bem, ler e escrever bem, representa o quê? Exercer sem bloqueios a competência linguística, ter o domínio da língua particular em que se vazam em que se vazam denunciados e atuar comunicativamente de um modo eficiente. Ou seja, é essa a proposta que se quer de uma gramática. O do estudo da língua, do ensino da língua portuguesa. Assim, as funções centrais da escola, nesse sentido, do ensino da língua portuguesa, são o seguinte, evitar ações que promovam bloqueio ao pleno uso da capacidade linguística na sala dos falantes. Ou seja, todas as variedades linguísticas devem ser levadas em conta e tratadas igualmente. Embora, obviamente, a norma padrão é aquela que o aluno vai aprender e vai tentar dominar através do ensino da gramática para usar nos contextos devidos apropriados quando requisitados. Promover o domínio do pastor falante da língua particular da comunidade e formar indivíduos no contexto que os capacite a sair bem nas trocas internacionais. Ou seja, dominar as variantes da língua portuguesa com especial atenção a norma padrão porque também tem a ver com a interação dos usos apropriados que a sociedade impõe. Então, uma gramática escolar necessariamente se dirige pela observação dos usos efetivos e pela reflexão e não pode se desvincular dos processos reais de construção denunciada. Essa é a proposta de uma gramática de usos do português com base sinalista. Ou seja, aquilo que ela propõe seja o uso efetivamente levado em consideração. Uma espécie de volta àquela proposta inicial da gramática antiga. Frank, por exemplo, critica a repetição inconsistente de fórmulas contextualizadas e anacrônicas numa certa tradição que hoje não se revela nas mesmas condições e substâncias que outrora. Então, querer que a gramática ainda tenha aquele mesmo objetivo e pior, metodologia que tinha quando surgiu, ou seja, quando surgiu sob circunstâncias específicas, hoje é impossível, não pode fazer. Isso seria anacrônico. Por isso, a questão do ensino da gramática hoje fica-se sobre a necessidade de resolver o problema da significação das expressões da língua natural. Ou seja, por que as coisas significam o que significam. Ou seja, interpretar o sistema da língua, discutir cientificamente a língua. É preciso, então, abandonar a percepção de uma gramática que entenda a língua como mera expressão do pensamento e como reflexo do mundo. Ou seja, como se a gramática fosse assim, substantivo, é isso, cada, substantivo, mesa, substantivo, bonito, adjetivo, como se a linguagem fosse só isso, um mero reflexo da realidade. Opoço é uma teoria que considera que, ou seja, desconsiderar um pensamento que diz que o falar não é nada mais do que descrever aspectos das coisas, seja mediante uma generalização que seria a fonte do conhecimento abstrato, seja em uma determinada situação como base para nossas ações imediatas. Ou seja, como se a língua fosse só isso e desconsiderasse uma série de outros fatores que fazem parte do sistema da língua. É preciso deimistificar aquela concepção duvidosa de língua e de gramática que reduz o sistema linguístico a um dualismo petrificado, ou seja, mundo pensamento e pensamento e linguagem e que finda por automatizar o processo de conhecimento da língua, pois implica que o sujeito deve apenas aprender da realidade os elementos com os quais irá representar a linguagem e desde fora, por exemplo, a criatividade pela qual o sistema de representação são definidos e infinitos para muito além de uma ordem exterior definida, ou seja, muito além do que simplesmente sistematização, categorização, uma dualidade, mundo pensamento, pensamento e linguagem, a linguagem aborca muito mais fenômenos e que não podem ficar de fora quando se estuda a linguagem, quando se quer estabelecer parâmetros científicos no conhecimento da linguagem. Farako resume então assim a questão. O problema central do ensino de português não é saber se devemos ou não ensinar a norma culta, se devemos ou não ensinar a gramática, porque isso é fato, temos sim que ensinar a gramática e a norma culta, mas sim como nos livrar do normativismo, ou seja, que desconsidera as variedades da língua, a variação linguística e da gramatiquice, que diz que só se deve aprender gramática pela gramática, sem a relação com a vida, para podermos oferecer aos nossos alunos condições para que se familiarizem com as práticas sociais das linguagens morais escritas, relevantes para sua efetiva inserção sociocultural. Deve ser na gramática sim, mas sem esses dois problemas, esses dois estanques, que é o normativismo e a gramatiquice. Lembra do quittiliano? Pois é, ou seja, é latim e não gramatiquês, então nada de gramatiquice, essa é uma palavra acolhada por parácula. Por fim, agora sim, tentando finalizar sem me estender demais com esse problema, o que a gente pode concluir daí? Biguisticamente, essa conclusão, ela foi feita, ela é baseada numa palestra da professora Marilena de Moura Neves, em que ela tematizava esse mesmo assunto, se pode ou não pode ensinar gramática na escola, como, porque, o que deve se ensinar na gramática, em termos de gramática na escola? Ela conclui assim, eu tomo as palavras dela, linguisticamente, pode e até deve entrar no ensino de gramática tudo aquilo que tornar a linguagem, o quê? Mais afetiva, mais palatável, mais agradável, mais bem recebida, vivenciada com pactuação, que o outro se conecte realmente comigo, vivenciada com prazer, que ele queira entender e ser entendido. linguisticamente, pode e até deve entrar na gramática, né? Tudo aquilo que constripeça daquele engajamento entre os parceiros, que leva a descobrir até os significados camuflados, e a viver até os efeitos blefados da linguagem. Isso tem que entrar também na gramática, no ensino de gramática, na linguagem, na escola. Não pode, não deve entrar no ensino de gramática tudo aquilo que perturbar esse pacto mágico, a palavra da professora Maria Helena, né? Bela imagem. Que só se dá em permeação social adequada. Assim, até deve tudo aquilo que tornar a linguagem mais adequada em todos os sentidos, o que inclui a adequação registra. Ou seja, que a linguagem seja formal, sim. Ou seja, temos que aprender numa conta, sim. Inclusive, o registro formal deve ser usado quando torna a linguagem mais adequada aos sentidos. Nas produções que se palcam socialmente pelo, tinha o lema, né? Socialmente pela, está no meio de digitação aqui, pela formalidade. Então, no momento em que a realidade nos exigir socialmente a formalidade, a linguagem, sim, tem que ser formal. E nesse sentido, a gramática também tem que incorporar essa vertente. Tem que ter a norma linguística ali dominada pelo aprendiz. Também para isso deve estar preparada a escola, ou seja, nós temos que estar preparados para isso. Tanto para a linguagem, todas as manifestações que a tornem palatável, como diz a professora Marilena, mas também para aquilo que existe as situações formais de nós e da sociedade. com certeza vale a pena levar a linguagem para a sala de aula com os olhos de perplexidade que fazem o seu poder não com a pregação de uma inércia que a desfigura. A palavra da professora Marilena de Moura Neves. E aqui eu termino com essas referências que embasaram essa fala. Obrigado a todos por essa vida. Eu não passei muito do tema, do tempo. Obrigado a todos. Estou aberta a perguntas. Parabéns, professor, pela palestra. Acho que esclareceu muita coisa para muita gente, né? Então, gente, quem quiser comentar, perguntar, pode abrir o microfone ou mandar no chat que o professor vai responder agora. Professor? Vamos lá, então. Assim como a Leilani, também parabéns pelo conteúdo, o esclarecimento que nos foi passado aqui em relação à gramática, às suas funcionalidades e, acima de tudo, os desafios que ela nos permite pensar e refletir. Eu tenho alguns comentários sucintos e uma pergunta para fazer. Vamos primeiro para a pergunta. A pergunta é necessariamente por que que o sânscrito e o grego são consideradas línguas perfeitas? Essas duas línguas, o sânscrito e o grego, perfeitas, entre aspas, digamos assim. Não, não são consideradas. Existe uma tradição, uma tradição de, infelizmente, de alguns gramáticos também, alguns professores mais antigos que tinham essa visão, né, de que as línguas antigas são perfeitas, superiores, melhores, né, talvez até tivessem boas intenções de motivar o estudo dessas línguas, mas eles acabaram fazendo desserviço, né, criaram essa falsa ideia, falácia, de que as línguas clássicas são melhores. E as línguas não são, não são. Podemos dizer ou todas as línguas são imperfeitas ou todas são perfeitas. A grande verdade é que qualquer língua pode expressar qualquer pensamento, qualquer sentimento. Qualquer língua. essa ideia de que são línguas perfeitas não se sustenta. Infelizmente. O que a gente tem é um grande preconceito em relação às variedades, às línguas menos prestigiadas, né. A gente está com o microfone ligado. Assim como assim como assim como assim como acontece nas variedades linguísticas, né, em que há um desprezo por elas quando certos professores, certos certos gramáticos, certos paragramatiqueiros e certos livros didáticos, não é gramático, certos livros didáticos ensinuam que a variedade padrão é melhor, superior, tem que aprender porque ela é a única, melhor de todos. isso é um erro, isso é um preconceito, né. Então você pode pensar assim, infelizmente você tem, né, quem nunca leu a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão de Almeida em que ele fala na introdução, por exemplo, que o português ele está sendo perdido porque vocês estão começando a falar que nem as cozinheiras, sabe, um preconceito sem tamanho e achando que a gramática culta, normativa é superior, era melhor do que o latim era melhor, sabe, isso é um preconceito que só prejudicou os avanços do ensino do latim, da língua portuguesa, da gramática, que só atrapalha, o conhecimento deve ser abandonado, não se sustenta. Certo, entendo e a resposta fez muito sentido, é verdade, realmente. Aí, tipo, eu parto para uma segunda pergunta, só para encerrar minha participação por aqui. A crítica que se faz à gramática, crítica negativa que se faz à gramática no contexto socioeducacional, ela se dá por conta do seu excesso de teoria ou necessariamente pela sua falta de prática dentro do contexto escolar? Repete a pergunta, Tirolão. Tá bom, vamos lá. A crítica negativa que se faz à gramática no contexto escolar, ela se dá por conta do excesso de sua teoria ou necessariamente pela ausência de prática? Bom, a crítica que se faz à gramática é aquilo que eu falei agora há pouco, a crítica que se faz à gramática é quando ela é tomada a partir da sua normativa, pelo normativismo e pela gramatiquice, ou seja, são os dois grandes do ensino da gramática hoje. é quando se ensina a gramática e a gramática confia em si mesmo, apende-se gramática pela gramática, sem a sua inserção social, sem efetivamente na interação, em segundo lugar, pela sua normatividade, ou seja, que desconsidera as outras variedades, as outras formas de expressão linguística, esse é o grande problema. Então, e é um problema que não está ligado exatamente à gramática em si, está ligado ao ensino da gramática e, como já foi mostrado em outros trabalhos, em outras pesquisas, a certos livros didáticos que tendem a simplificar demais, a normatizar demais, como se fosse uma ciência exata de sim, de não, sabe? De negativo, positivo. E aí, cria um choque. Não é exatamente como você viu agora há pouco na minha fala, o maior gramático brasileiro, o Ivanilo Bechara, fala, que os professores têm que estudar linguística, entende? E que não pode ser estanque, não pode ter amarras, não pode ser, a gramática não pode ser ensinada como se fosse uma marra, como se fosse uma, a ferra e fogo, não pode. E Bechara fala isso. Agora, o problema é quando as pessoas pulam pelo capítulo do Bechara e vão direto para a regência com acordância. Isso é um problema. Ou quando vai para os livros didáticos que não encontram respostas que queiram ou satisfatórias para eles nas gramáticas e criam respostas, e criam eles mesmos regras de modo autoritário. Você levar em conta o uso, a linguística, digamos assim, o trabalho da ciência da linguagem e dizem que é e pronto. Você vê alguém, qualquer um pode escrever um livro dizer que está errado falar assim, está certo falar só e pronto. As pessoas acabam aceitando. Mas não pode ser assim. Então, eu acho que eu diria que o problema está quando o ensino da gramática no material didático empregado é utilizado de modo estanque, normativista e com gramatiquice. Vamos dizer com o Tiliano e como disse o Farago. E daí que está o problema para mim. Certo? O que mais? A Vanessa tem uma pergunta aqui que ela colocou qual a opinião sobre o uso da norma culta a ser tão cobrado nos concursos vestibulares. Seria válido ou possível fazer uso de uma gramática que não fosse normativa nesse caso? Em primeiro lugar que as coisas estão mudando. Estão mudando. O Enem, por exemplo, já mudou muito essa coisa de cobrar gramática normativa, de oração subordinada, substantiva, subjetiva, regência, já mudou. Os concursos também estão mudando. Mas, como a gente diz, a gramática, a sociedade, ela tem um grande conflito. De um lado, a necessidade de... De um lado, o fato de que a língua é variada. Não se convive só com uma modalidade, uma variedade linguística. A língua é múltipla. De outro lado, é preciso ter manipulidade. É preciso ter referência. seja para a escrita, seja para a oralidade, em contextos que assim exigem. Então, pensa a contradição. Está sempre uma tensão aí. Certo? E nessa tensão, os concursos públicos, os vestibulares, eles optam por aquilo que é mais seguro em termos, digamos, legais, em termos operacionais. E acaba acontecendo isso. As coisas estão mudando. Os vestibulares estão mudando, os concursos estão mudando, as coisas vão mudar. Acho pouco provável que um dia algum concurso público vá pedir nas suas referências bibliográficas as regras que estão, por exemplo, na gramática da Azeredo, ou do Marcos Bânio, ou da Marielena de Moura Neves, ou do Atalino. Pouco provável. Por enquanto, pelo menos. Vamos ver no futuro. A Vanessa tem outra pergunta ainda, professor. Muitas gramáticas normativas publicadas têm seus exemplos não contextualizados. O que acaba, por vezes, confundindo estudante, leitor? O que o senhor pensa da abordagem da gramática ligada à semântica, pragmática e outras áreas na escola e nas obras que são publicadas? Essa pergunta é muito complexa. Eu não tenho todas as respostas, porque isso envolve também as políticas públicas para o ensino da língua portuguesa, envolve a legislação pertinente à área, envolve a política, o objetivo da própria escola, a da formação do professor, o material didático disponível, depende de muita coisa. Não é simples. Essa questão não é simples. mas sempre é possível e já há propostas de ensino de gramática de língua portuguesa, melhor dizendo, que atendam às expectativas da realidade, do uso, do funcionamento, da contextualização da língua portuguesa em situações reais e não apenas em situações criadas, formuladas, estantes, que muitas vezes acontecem em algumas gramáticas e em muitos livros didáticos. Então, fugir a isso é difícil, mas já há propostas. Você tem autores como Tavalha, o Mirandé, o Marilene de Moura Neves, o próprio Taliba, que eu falei agora há pouco. A própria gramática do Bechara tem muita coisa interessante já. Mas que, infelizmente, na hora de isso chegar na escola, é que trava, é que se volta à gramática normativa. Alguma coisa tem a acontecer, ou no mercado editorial dos livros didáticos, de língua portuguesa, ou na formação dos cursos, dos alunos do curso de letra, ou nas políticas públicas por cima da língua materna, ou na legislação sobre a língua materna, e ainda na prática docente do professor lá na escola. Muita coisa tem que ser verificada. Mas as coisas estão acontecendo. Existem muitos trabalhos sobre isso, não é muitos? Poderia falar aqui dezenas, né? Aos poucos, as coisas estão avançando. As poucas estão avançando. A professora Renata tem uma pergunta. A professora Renata, tudo bem? A professora Renata Eu não ouvi, Renata O teu microfone está ligado? Talvez tenha caído a conexão dela Pode falar agora, Renata A Renata está passando aqui Tem outra pergunta aqui Da Michelle, de França De que forma posso fazer essa ponte Entre variedade linguística e norma padrão Sem que caia no preconceito linguístico Excessivamente dito hoje em nossos livros didáticos O que tenho percebido é que os livros didáticos Trazem diversos gêneros textuais Com variedade linguística regional, por exemplo E pouco termos de norma padrão Os livros didáticos, apesar de tudo Já foram feitas pesquisas sobre isso Sobre o papel do livro didático E a verdade é que, infelizmente, são poucos que ainda fazem isso Que fazem uma abordagem da língua, do ensino da língua materna Dando destaque e valorando Fazem vida à propriedade As variedades linguísticas de cada região Ainda é muito tímido isso Muito tímido A norma padrão, como eu falei E nenhum linguista discota Nunca nenhum linguista falou que não deve ensinar Na norma padrão Deve-se ensinar na norma padrão Sim, na escola Deve-se ensinar Porque isso tem a ver com É uma questão política Quando se fala de língua, é língua política Então, é preciso Respondendo a pergunta da Michelle É preciso que os livros didáticos Que as gramáticas Tenham isso em mente Que falar de língua é falar de política Porque língua é questão de política Uma língua se impõe, se organiza Muito mais por ordem política, ideológica Do que por uma ordem científica É verdade que é preciso, sim Pautar o estudo da linguagem No modelo científico, sim Mas também Levar-se em conta que a linguagem é política Então, quando a gente combate Quando o livro didático combate Por exemplo O elitismo, o superficialismo O autoritarismo da linguagem A imposição de determinadas regras Ou posicionamentos sobre a linguagem Que são arbitrárias e que são elitistas Quando o livro didático, a gramática combate isso Ela está combatendo também O preconceito, a discriminação, a desigualdade Combater isso na língua Combater esse pensamento É combater um certo pensamento elitista Em relação à linguagem Em relação à sociedade Então, eu ainda não vejo Até onde eu pude perceber Em pesquisas, leituras Com os colegas Que o livro didático Ele não fala mais de língua padrão Até onde eu sei Fala bastante, até mais do que deveria O que está faltando E uma resposta que não tem solução até agora É a gente se comprometer Estabelecer um compromisso com a língua Com a pesquisa da língua Em sala de aula Com a educação Da língua materna em sala de aula Para que a gente tenha O ensino da língua materna Faltado na interação No uso Na democracia Em termos de participação De várias modalidades E variedades linguísticas Entende? Está faltando isso, Márcio Está faltando, enfim Nós temos uma política de ensino De língua materna Que seja mais concreto E que valorize muito mais As variedades E as condições sociais E contextuais da língua portuguesa Está faltando ainda Certo? Porque a variedade padrão Ela é ensinada Né? Eu desconheço Alguma turma Se alguém te conhecer Me avise Que não se ensine Nenhuma padrão Ou algum livro de dados Que não se ensine Nenhuma padrão Todos ensinam Até onde eu sei Professor? Pois não Deixa eu só complementar aqui O que eu tinha colocado É que, por exemplo Eu trabalho com aluno De sexto ano Sétimo e oitavo ano E assim Muitos dos gêneros textuais Que vêm nos livros didáticos Que eu queria dizer É que eles não utilizam Assim bem A norma padrão Vêm trazendo mais As variações Então Eu sinto assim A dificuldade Por exemplo Quando a gente passa A produção textual Para o aluno Porque o aluno Não consegue Articular Com os conectivos Não consegue construir Um bom parágrafo E isso Do tempo que eu Estudei lá no fundamental Ele mudou muito Então Eu Como professora Eu procuro Tentar descobrir Por que Que caiu tanto Né Essa questão Da competência linguística Para o aluno Produzir um texto Assim Coerente E coesivo Que a gente consiga Compreender Aquilo ali Que ele quis Produzir Naquele texto Então De que forma Eu poderia usar Em sala de aula Produzir mais Com os meus alunos Articular mais Com os meus alunos A norma padrão Assim Em texto Acho que são Coisas diferentes Estão relacionadas São metodologicamente Diferentes Né De um lado Você tem A necessidade De compreender O sistema linguístico Do português A partir Tanto dos textos clássicos Quanto do uso efetivo Da língua Né E de outro lado Você tem A produção Escrita Em língua materna Nem sempre Uma coisa Estão relacionadas Elas convivem Elas coexistem Mas nem sempre Uma depende Necessariamente Da outra Nem sempre Expressar-se Em termos Textuais Não depende Necessariamente De um conhecimento Ou de um embasamento Que Me obrigue A ter como base A língua padrão As normas gramaticais Não existe uma relação direta Entre uma coisa e outra Entende? Você pode saber muito bem A língua padrão A gramática da língua padrão E não escrever bem Você pode escrever bem Sem conhecer Régras gramaticais Não tem uma relação direta Com uma coisa e outra Né Agora O que eu falei aqui Agora há pouco Foi sobre a necessidade De se ensinar O sistema da língua Valorizando Valorizando a interação Valorizando a contextualização Valorizando o uso Valorizando A criatividade na língua A maneira como podemos A expressividade da língua Tá certo? Um outro passo Talvez o concomitante é esse É a expressão textual Entende? Pra isso Novamente As respostas não são simples Não tem uma resposta exata Pra isso, né? Depende Das metodologias aplicadas Do conceito que se tem de texto O conceito que se tem de interação O conceito que se tem de enunciação É Mas acima de tudo É preciso entender Qual é a proposta Do material de dados Que você está usando Vamos falar de um ponto particular O material didático Quando você Quando você conhece Quando você Quando você Compreende a proposta Do material de dados Que você está usando Você é capaz de agir Muito mais sobre ele Certo? Você é capaz de determinar Até que ponto Aquele material de dados Que é eficiente Não é eficiente Até que ponto O seu aluno Ele está se adaptando A esse material Ou Que tipo de realidade Linguística E que tipo de material E proposta de dados Que seriam mais apropriadas Para aquele aluno Para aquela turma As respostas não são simples, né? A única coisa que Você tem que ter em mente É que Exige Depende muito Das concepções Que você tem Do ensino de língua materno E como você quer Que o seu aluno Interaja com esses processos Jurísticos Com esses teorias Jurísticas Com o ensino da gramática Com o ensino da produção textual Qual é a visão Que você tem Tá certo? Não pode ser Visão Normativista Nem De gramatiquice Tem que ser uma visão Mais libertadora Uma abordagem Mais libertadora Do ensino da língua materna Mas o problema também Não adianta O professor para isso Porque Porque nós não temos Políticas públicas ainda E que se enchem no país E nem temos Um mercado editorial Que atenda A tanta diversidade Que temos no país As pesquisas estão Avançadas É claro Nós estamos No Brasil As pesquisas linguísticas São muito avançadas Mas a gente está longe ainda De ter Como eu falei agora há pouco Longe de ter Condições Para uma teoria gramatical Unânime Efectiva Eficaz Eficiente No ensino da língua materna Em sala de aula Não há resposta simples Para isso É importante Como você verifica Como você interpreta A noção de língua Que você tem Acho que A primeira coisa é isso O que o resto É um trabalho contínuo Trabalho contínuo Não tem Não tem Não tem respostas Fáceis para isso Desculpa Você Não sei se eu respondi Mas A tendência É que eu posso falar Então tem outra pergunta Aqui do Raimar Há um abismo Entre o que Preconiza A BNCC E a prática Do ensino da língua Na escola Há também Uma compartimentalização Do ensino Da gramática E da interpretação Do texto Como vencer Esse abismo Pois é Pois é Realmente É aquilo que eu falei No começo Faltam políticas públicas Falta uma legislação Que ouça o professor Que ouça o aluno Que leve em conta Aquilo que é linguística Os estudos linguísticos De linguística aplicada De ensino de língua materna Tem produzido Está faltando isso Não sei até que ponto Os BNCC Podem contribuir Com isso ainda Agora Essa compartimentalização De gramática De interpretação Do texto Algo que a gente Precisa Eliminar A gente precisa Parar de achar Que a gramática É uma coisa E a língua É outra Parar de achar Que gramática É uma coisa Texto é outra Parar de achar Que gramática É uma coisa E vida é outra Não Podem a gente perceber Como eu falei agora há pouco Que cabe na gramática Tudo isso que é vida A gente vai também Colocar nesse 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 recipiente Também tudo aquilo Que tem a ver com o texto Que tem a ver com o texto Entende? Gramática está ligada A essas coisas Tem uma perspectiva Pragmática também Que se relaciona Com o uso Que se relaciona Com a sociedade Com a comunidade Com as manifestações Linguísticas Em todos os níveis Tem isso Então depende de postura Agora Volto a dizer Embora não haja Uma resposta simples Embora não haja Uma solução Uma fórmula Para resolver isso O que A gente pode fazer A gente pode fazer É começar A nos Livrar De preconceitos Tanto os preconceitos Impostos Por uma língua Tida como elitista Prescritiva Melhor Superior Quanto o preconceito Que advém Naquele de achar Que gramática Não presta Entende? Então assim Quando a gente É preciso livrar Desses dois preconceitos Aqueles preconceitos Que advém De um certo tipo De posicionamento Em relação gramática Que a considera elitista Melhor A única possibilidade A língua estante E tudo mais E aquele preconceito Que advém Desse primeiro preconceito De achar que Não precisa saber gramática Não pode ser refrãoada Que gramática Só atrapalha Gramática não é língua Não é assim também Vamos ler O primeiro capítulo Das gramáticas O que elas propõem O que elas dizem E aí então A gente vai poder saber Se a proposta Que ela ali Oferece Condiz com aquilo Que eu quero A respeito de língua Ou com aquilo Que eu entendo A respeito de língua A gramática Ela não deve Como falou o próprio Bechara Não deve Prescindir Abandonar a ideia De uma teoria linguística Não deve Se a gente faz isso A gente está Contribuindo com o problema E não Incrutando soluções Tem outra pergunta aqui Professor Do Estevam Pode-se dizer Que há um ambiente Ideal para cada tipo De língua Isto é Um para o uso Da norma padrão E outro para a língua Em suas variações Como conciliar De forma ideal Os dois extremos Eu não vejo Como extremos Eu vejo Como diz Como Apenas como Lugares De uso Lugares específicos De uso Como falou também O Bechara O professor em sala de aula Ele não fala Como ele fala Na esquina Com os amigos O deputado Não fala Entre eles Ali no convívio familiar Como fala Diante da tribuna Então São lugares E situações Certo? Então Não sei se conciliar A palavra certa Mas A escola Deve oportunizar Momentos Em que O aluno Saiba que A variedade Linguística Que ele traz De casa É tão importante Quanto a norma culta Padrão Standard Que ele deve dominar Nem sempre O ensino de gramática Ajuda nisso Esse é um problema Né? Porque muitas vezes Há muitas gramáticas Ou muitos livros didáticos Colocam Ensinam a língua materna Como se a língua materna Fosse aquela Somente aquele Primeiro princípio Lá dos gregos e romanos Que é uma língua De escritores Clássicos Renomados Entende? Esquecendo-se Daquilo do uso Da língua Ainda Ainda somos herdeiros De um modelo medieval Que infelizmente Entendeu errado Que era O ensino de gramática Então Se trata De a gente Usar As variedades As Nuanças Estruturais Da língua Em cada situação De uso Né? Como eu falei Língua também é uma questão política Língua também é uma questão de poder Então dominar Uma certa variedade Padrão da língua É importante Porque isso Revela Ou nos faz Adentrar Questionar Agir Sobre determinado Estrato social É importante também Dominar Agora não pode Dominar um Estrato social Dito Dito É Culto E em detrimento De uma outra variedade Tida Equivocadamente Como inferior Isso é que não pode Certo? Então dominar a língua Dominar Língua portuguesa Língua matéria Significa Saber Adentrar Passear Pelas diversas modalidades Variações Sem desprestigiar Nenhuma Nem outra E sem tomar uma Como melhor que outra Isso não Né? Tem outra pergunta aqui Da Vanessa É O que o senhor pensa Do ensino de gramática Para os alunos surdos? Alguns deles Possuem Alibras Como primeira língua E sendo uma língua Ela tem seu próprio sistema Nesse sentido O senhor Crê Que os PCNs E a BNCC Atendem Essa parcela Dos estudantes? Bom A Libras Alibras Dicinais É uma outra língua Né? Então seria Como eu Queria falar Sobre como uma língua Estrangeira Deve ser Ensinada Para mim Para mim Libras seria uma língua estrangeira Porque eu não sou surdo E eu também Não poderia opinar Sobre o ensino De uma língua estrangeira Para os seus respectivos Falantes Entende? Eu não sei como Eu não sei Libras Eu não sei como funciona Como funcionaria Uma gramática de Libras Só quem pode Dar uma resposta Eficiente sobre isso São aqueles que estudam A gramática Da Libras Né? Da língua de sinais Eles poderiam falar melhor Sobre isso Mas acho que Como princípio De tudo Né? Ainda vale A ideia de que Ensinar gramática Deve ser ensinada Gramática Sem normativismo E sem gramatiquice Então acho que isso vale Para todas As línguas Para qualquer ensino De qualquer língua Né? A língua em uso A língua em funcionamento A língua em interação A língua Viva Né? Que atente Para uma determinada norma Sim Um determinado registro Culto Sim Mas sem esquecer E sem Entrar E sem avintar Outras formas Outras modalidades linguísticas Mas para todo mundo Eu acho Agora Quantas As documentas E as leis Vamos esperar para ver Né? Vamos esperar para ver Vamos esperar Que atenda Tosca e sim Mas não dá para saber Não começou Pelo menos quanto Ao BNCC Agora As PCN Até que Eu acho Até que Estava dando certo Até Gosto Dos PCN Bora ver Como é que vai ser Agora Tem outra pergunta Aqui da Marcela O problema Da gramática Na escola Está na falta De melhor preparação Dos professores Na hora de ensiná-la? Acho que Acho que Formação do professor É muito importante Acho que não pode tirar Da equação isso Formação do professor Né? Agora Eu não acho Que tem que culpar O professor Por tudo não Né? Professor Nós professores Já temos Muita coisa Para resolver Temos muita responsabilidade Mas A gente Não pode ser Responsável por tudo Formação é importante Preparação é importante Né? Claro que Que dominar o conteúdo Da Do ensino Da língua materna É dever de ofício Né? O professor de português Ele 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 tem que questionar Precisa saber pesquisar Precisa saber Reconhecer Devidamente Os valores Do ensino de língua Nas variedades linguísticas Mas é dever de ofício Na minha opinião É dever de ofício Para o professor de português Saber gramática E aquela gramática É tradicional Normativa Ali Tem que saber Agora Como ele vai implementar isso Em forma de ensino Isso é outra questão Né? Que depende de outras coisas Depende da sua preparação Das condições da escola Do material do dado Para o empregado Da sua formação Na universidade Uma série de fatores Não dá para ocupar Tudo não Mas eu digo que sim É dever de ofício Do professor Conhecer A gramática É dever de ofício E encontrar meios Para tornar Esse ensino Mais palatável Mais vívido Para o estudante Mas conhecer É dever de ofício Certo? Tem outra pergunta Pergunta aqui Da Maria Luisa Se ainda estudássemos Latina Latina A escola A nossa gramática Seria melhor compreendida? É tentador Dizer que sim Eu sou professor de latim É tentador Dizer que sim Mas eu acho que não Mas eu tenho que ser honesto Com vocês Acho que não Acho que não Porque Uma Embora o latim Tenha muita coisa A ver com português E ajude bastante Né? É Não é um pré-requisito Entende? Não é um pré-requisito Você estudar a gramática A pergunta Versa sobre gramática Estudar a gramática De uma língua Não depende do conhecimento Do latim Do grego Não depende Você pode saber Dominar perfeitamente A gramática do português Sem saber uma palavra Do latim Não dá para saber Né? Agora sim Falando do meu Né? Puxando para a minha sardinha Puxando para a minha sardinha É claro que Saber latim Saber grego Abre outras possibilidades Ilumina Algumas coisas Ilumina Algumas reflexões Algumas questões Linguísticas do português Ilumina Esclarece Ajuda Talvez faça entender melhor Ou mais rápido E pode facilitar Mas não é por causa De esquecer no latim Não se ensina latim Você aprende latim Vai aprender português Né? Isso é no latim Para conhecer O nosso elo De ligar Eu ia falar Pernasmo Nosso elo Com o nosso passado Né? Com o resgate Da nossa cultura Mais ampla Que a cultura ocidental Então é Por esses motivos Ajudar Ajuda Claro que ajuda Acho que é melhor Mas não é um pré-requisito Não Alguém ainda tem alguma pergunta Comentário Para o professor A Renata Queria falar sobre Escola Livro didático Né? Acho que eu posso Falar disso aqui Pensando o seguinte Rapidamente Eu acho Particularmente Que o problema Não está na gramática Em si Ela está no livro didático Porque o livro didático É que Preencha Aquelas Lacunas Ou aquelas Aqueles pontos Mais flexíveis Da gramática Em forma de Uma orientação Mais definida Mais parametrizada Mais Regrada E isso acaba sendo Um problema Então A gente depende Muitas vezes No livro didático Da Da ideologia Da escola Da política Da proposta Política Da escola E aí A língua Acaba se subordinando A uma política Específica Aplicada através De material didático Específico E isso pode ter Consequências De Exclusão De Deturpação De Exclusão Já falei, né? E aí que pode Estar um problema Mas também Não se deve culpar Também Como se fossem Os únicos culpados Como eu falei Para vocês É uma longa tradição Uma longa tradição Desde a gramática De Cristiano No século VI Depois de Cristo Até o século XXI Pouca coisa mudou Então tem Ou seja A gramática Está mais ou menos A mesma E isso gera Problemas Isso gera Conflitos Isso gera Uma refração No avanço No ensino da língua portuguesa As classes gramaticais São as mesmas Desde as categorias De Aristóteles Sabe? Lá no século V Antes de Cristo Estaria 2.500 anos Praticamente Com o mesmo pensamento Em termos de categorias gramaticais Como é que a gente pode esperar Que a escola resolva O livro didático Resolva? Claro que não Mas sim Tem sua parcela De contribuição Para o ensino Que muitas vezes É considerado Parcial E exclusivo De excluir Tem outra pergunta Aqui da Maria Luisa O que a gramática Atual Herdou De mais importante Da gramática Dos gregos e romanos Na sua opinião Como eu falei Toda a estrutura Da gramática Normativa atual Ela herdou De gregos e romanos Toda A divisão Em classes gramaticais A definição Dos termos Gramaticais O sistema A figura de palavra Estilística Tudo isso É das gramáticas romanas A definição De substantivo De verbo É praticamente A mesma Lá No Dionísio Traço Até hoje Isso não é um problema Em si Isso é um problema Quando a gente Toma essas definições Como Imperativas Absolutas Inflexíveis E Deus considera Que o uso É muito maior Que a gramática A linguagem É maior que a gramática A vida É maior que a gramática Se você não incorporar A vida A sociedade A língua Ao estudo Da língua materna Você vai perder sempre Porque Nunca vai ser completo Nunca vai ser suficiente Se quer Então é nesse sentido Tem outra pergunta Aqui da Michelle O ensino da gramática Deve ser a partir do texto Como modernamente se diz Ou do enunciado Depende da sua abordagem Depende da abordagem Existem várias propostas Para as teorias gramaticais Que propõem Coisas diferentes Acho que é Bem pertinente A proposta Que sugere Que se ensine gramática A partir do texto Acho que sim Agora Só de frases Enunciadas Não vejo um problema nisso Desde que sejam frases Reais Não criadas Para comprovar uma regra Como é Uma Enunciada Que seja oriundo Da realidade Da língua Jornal Internet Uma notícia Uma gravação Espontânea Tudo bem Mas acho que A partir do texto Tem que ver também A definição de texto De definição denunciada Agora não pode ser Frases artificiais Frases Que sejam criadas Especificamente Para comprovar uma regra Aí não Aí não dá Mas acho que a proposta De texto sim É muito válida Tem outra pergunta Aqui da Vanessa O senhor acha Que um dia A gramática mudará? Claro que sim Tudo muda Tudo vai mudar Todos os conhecimentos humanos Eles estão sempre mudando Sempre mudando A gente não se deve Apegar a nada Apegar a uma teoria Apegar a uma doutrina Apegar-se A uma regra Apegar-se A uma proposta Porque sempre muda Com certeza Pode mudar Um dia pode mudar Como eu costumo dizer Tudo pode acontecer Inclusive nada É isso Então gente Alguém ainda tem Algum comentário Alguma pergunta Podem abrir o microfone Se quiser Acho que é isso Acho que é isso Acho que podemos Acho que podemos encerrar O senhor ainda tem algum comentário Professor Para fazer Um comentário final Eu queria só fazer Um clamor Um apelo A professora dos portugueses Acho que é importantíssimo O professor de português Especificamente O aluno Que está estudando Fazendo letras Que vai ser professor de português Que ele saiba disso Que ele Ao combater um certo preconceito linguístico Ele não encurra em outro preconceito Então Se ele luta contra o preconceito linguístico Aquele que determina Que um determinado tipo De educação de língua materna Aquele gramaticado Aquele purista Aquele autoritário Aquele litícico Aquele normativo Se isso é ruim Igualmente ruim É você desconsiderar Desconhecer A proposta da gramática Em seu devido tempo E circunstância E metodologia Para julgá-la precipitadamente Então Antes de você Formular Uma crítica Mais contundente Uma crítica Rotular a gramática De certos adjetivos Pregorativos Primeiro conheça a proposta A proposta da gramática No seu lugar E no seu tempo devido Acusar a gramática latina De ser a culpada De um tradicionalismo Que prejudica hoje O ensino de língua materna De nossos jovens É equívoco Porque aquela gramática Ela tinha outra circunstância Outro tempo E se ela atravessou A Idade Média Até a Modernidade Sob o mesmo paradigma Isso não é responsável Não é de estabilidade dela Mas sim Uma má interpretação De um pré-ífen Juízo Que se fez Na sua proposta E que hoje Infelizmente É reproduzido Sem questionar Criticar por criticar Falar por Sem conhecer ao fundo Isso não é produtivo Isso não ajuda Isso não faz O ensino Melhorar Nem a educação crescer Isso prejudica mais A gente como professor De português Deve entender a proposta Ver o que está sendo dito Vou dar só um exemplo Para uma coisa Que acontece O que mais se vê De crítica A gramática Normativa A gramática Ela fala de mesóculos Quando se fala De coisa contra a gramática Duas coisas são faladas Primeiro A gramática existe Que se fala Que o pronome pessoal Voz Voz estáis Voz sois É anacrônico E que também é mesóculos Darguizê Purista Elitista Aí eu fui pegar As gramáticas Que eu tenho aqui E fui olhar o Bechara O que ele fala Sobre isso O Bechara Fala do Bechara Porque é o principal Ora Lá na gramática dele Ele fala Que isso aí Só existe Na literatura Antiga Nacional Antiga E que hoje Não se usa E que hoje Existem outras formas Aceitáveis Da colocação Pro nominal Ele não diz Que é errado Não diz Que é certo Ele diz Que existe Um lugar Em que aparece E diz Que existem Outras formas Que são consideradas Igualmente aceitáveis No português Então Dizer que a gramática Obriga o aluno A escrever assim Isso é um preconceito Também Entende? E eu acho Que eu repito A questão Muitas vezes É culpa De certos Livros didáticos De certa Política De ensino de livro Certo? Então assim Há muito Umas coisas A serem faladas Mas a primeira Coisa A coisa mais importante É Primeiro conheça Depois faça Uma avaliação No juízo Então obrigado a todos Pelo tempo Que vocês Depositaram Aqui Disponibilizaram Com essa fala Espero ter ajudado Estou à disposição Para qualquer dúvida Qualquer questionamento Por e-mail Inclusive Se quiser Conversar E é isso Muito obrigado Pelo interesse Espero ter ajudado Vocês Obrigado A Leilane Pela mediação Obrigado Ao programa Do estado Pelo evento Obrigado A todos Vocês Parabéns Professor E obrigado A todo mundo Pela presença Pelo pessoal De outros estados Que assistiram E eu acho que é isso Até o próximo evento Tá certo Obrigado Gente Até a próxima Ah Peraí Que a Renata Quer falar alguma coisa Não Ah Ah tá Até a próxima Tchau gente Obrigada